O G-Man vai se tornar um novo aliado da resistência para finalmente vencermos o Astro? Por que será que ele pediu apenas uma chance para o Titã TV-Man? Será que o Red Camera Man finalmente foi descoberto como um traidor e por isso que ele foi preso pelo detetive Camera Man? Qual será o destino dele dentro da resistência? Eu vou contar tudo isso pra vocês nesse vídeo e também legendar todas as cenas secretas. Só que antes, já se inscreve nesse canal, me ajuda a chegar a meio milhão de inscritos, ativa o sino de notificações pra você não perder nada. Só lembrando pra vocês que mais de 70% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas, então aproveita e já se inscreve aí. Dito tudo isso, vamos ver as novas cenas secretas da Season 24 que de repente apareceram. Dito tudo isso, pegue seu chá e vai pro vídeo. Ontem no canal a gente reagiu a toda a Season 24 inteira numa live. Só que daí, eu já cheguei pra comentar tudo que tá acontecendo nessa nova Season de Skid, que pode ser muito revelador. Pra gente começar, antes de tudo, primeiro vai ser um foco mais no Red Camera Man, que eu gostaria de lembrar pra vocês que desde a Season 23, ele já tem um papel muito estranho com o agente secreto. Além de ambos conseguirem se comunicar, ele também consegue usar algum dos poderes do próprio agente secreto, como se teleportar e tudo mais. Gostaria também de enfatizar uma frase do agente secreto, que ele chegou a falar para o Red Camera Man, siga o plano. A gente sabe que ele tem um contato muito direto com o agente secreto, eles são bem íntimos e aparentemente eles trocam informações. A gente não sabe ao certo ainda o porquê disso está acontecendo. Mas nessa cena secreta, a gente consegue ver que é uma continuação daquela cena da Season 23, que ele ficou caído ali, pois estava ferido. Daí ele é curado pelo pessoal da Resistência, pelos médicos e pelos cientistas dos Camera Man. E logo depois que ele está saindo da sala, ele é parado pelo detetive Camera Man e por outros dois agentes da Resistência. Um deles chega a algemar o Red Camera Man e o detetive Camera Man dá uma insinuada que eles vão para um depoimento. Provavelmente há uma certa descoberta ou algum tipo de descobrimento sobre a relação entre o Red e o agente secreto. Talvez eles queiram entender melhor o que está acontecendo ou como o agente secreto pode nos ajudar. Mas por enquanto, a gente ainda não tem mais informações do que pode acontecer, já que a transmissão foi encerrada depois dele ter sido detido. Voltando um pouco naquela cena do G-Man, que ele está fugindo logo após dos acontecimentos do episódio 73, se eu não me engano, conseguimos ver que o Titã TV Man na verdade deu um teletransporte para encontrar-se com o G-Man. E após isso, ele faz alguns questionamentos, vou colocar depois a cena legendada para vocês. Só que basicamente, o G-Man perde mais uma chance ao Titã TV Man. Que eu acho que ali, muito por ele estar cego de raiva, o Titã TV Man na verdade dá mais uma ignorada no que o G-Man está falando. E mais uma vez, o G-Man sabe que não pode ganhar do Titã TV Man naquelas condições e opta apenas por fugir. E creio eu que o G-Man está seguindo uma estratégia correta. O que ele carrega nos containers é muito valioso. E óbvio, ele está pedindo mais uma vez e alertando aos Titãs que ele pode e deve ser muito importante contra os astros. Obviamente, o G-Man sabe que não conseguiria vencer os astros sozinhos e está propondo isso para a Resistência. E agora fica a mercê da Resistência e também de vocês aí comentar. Será que a aliança deveria aceitar essa chance do G-Man para finalmente vencer os astros, quem sabe? Aí eu deixo para vocês comentarem. Bom, no final o vídeo foi esse. Muito obrigado a todo mundo que viu esse vídeo até o final. Esse vídeo foi um bom resumão, até porque a gente viu lá na live, né? Tudo em relação a essa nova season. E eu deixo para vocês agora comentarem, tudo certo? Deus abençoe a todo mundo que viu esse vídeo até o final. Jesus ama vocês. Clica um desses três desabos aqui na tela. Todos estão incríveis. Deus ama todos nós. Valeu, falou e fui. Até mais e tchau.